Olá, hoje estamos na mais antiga Instituição Cultural do Estado. A Biblioteca Pública de Santa Catarina chega aos 168 anos. E vamos mostrar um pouquinho dessa história para você. O Ponto Org está no ar. A Biblioteca Pública de Santa Catarina foi criada em 1854. Pela sua data de criação, é possível supor que seja uma das bibliotecas mais antigas do Brasil. O acesso à cultura estava chegando à então chamada desterro. Hoje funciona neste prédio bem no centro de Florianópolis e tem cerca de 3 mil usuários por mês. O acervo é formado por títulos de diversas áreas do conhecimento, além de uma coleção de periódicos e uma de obras raras. Aqui a missão é manter, conservar e disponibilizar parte da memória cultural do Estado para a população catarinense, além de promover o hábito da leitura. João, ex-professor, é frequentador assíduo desde a década de 60. Eu gostava da leitura, né? Leitura, leitura, romances, não só brasileiros, de autores brasileiros, como também europeus. Gostava, por exemplo, Gui de Mopassan, francês, leio em português, claro, tradução. E alguns autores estrangeiros. Todo o conteúdo aqui é usado como fonte de informação para um projeto sobre os personagens de famosas ruas de Florianópolis. Por exemplo, esta aqui na frente, Tenente Silveira. Ao lado ali, Álvaro de Carvalho. Felipe Schmidt, importante. Jerônimo Coelho, aqui atrás. E tantas outras. Ó, Tom Gamadessa. Mas no primeiro momento, eu achei assim, ah, bom, é uma coisa de certa forma, uma facilidade. Não quer nada, já estou há anos nisso. Porque cada vez mais, mas procura, né? Procura, assim, todo esse acervo. Não só aqui, também, Instituto Histórico. Enfim, a curiosidade vai longe. A biblioteca guarda muitos livros raros e curiosidades, como este anúncio antigo que caracteriza o comércio de escravos. Luiz se considera rato de biblioteca. Atualmente se dedica a uma pesquisa sobre escotismo em Santa Catarina. Eu tive um desafio de escrever, que eu escrevesse a história de como apareceu o escotismo em Santa Catarina. Por quê eu estou aqui? Porque a região escoteira, por duas vezes, a sua sede pegou fogo. E aí aquilo lá de trás não existe. Não tem memória escrita. Tem a memória daqueles que a gente ainda encontra com uma idade mais avançada, que tem uma vaga lembrança de alguma coisa, que às vezes não se fecham com a fala de outro. E aí a gente não pode, quer ver algo que um diz uma coisa ou diz outra. E aí eu fiquei rodando, onde é que eu vou encontrar? E aí é o seguinte, pega esses jornais antigos, como a Gazeta, o Estado e outros que sumiram, não foram muito de longevidade, e vê o que eles têm. Descoberto, pega ali o tablet, fotografa, depois trata, imprime. E aí a gente tem um referencial do jornal. Luiz também conta com um acervo digitalizado. Eu fui descobrir que Santa Catarina tem a única experiência mundial de grupo escoteiro de leprosos, de doentes, de encenídeos. Chegou a ter 200 jovens, entre rapazes e moças. Aqui próximo, na colônia Santa Tereza, a antiga colônia dos leprosos. Hoje não tem, fechou em 1954, quando o padre, que ajudou a fundar, voltou para a Polônia. O processo de digitalização ampliou as possibilidades de acesso. O Alzemir Machado trabalha há 26 anos na biblioteca. Hoje ele é coordenador técnico do processo de digitalização. E é sobre isso que eu começo perguntando para ti. Lá em 2014, como é que foi esse início, Alzemir? A Biblioteca Digital Catarinense nasce por acaso, numa conversa de bar dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina, lá na Faculdade de Educação. Eu estava fazendo uns levantamentos com os colegas lá do mestrado de Educação, sobre fornecedores de microfilmes, que a intenção era fazer as fotogramas nos jornais transformando em microfilmes. E é isso que uma professora que me conhecia, ela fala assim, não precisa, a gente tem máquinas aí que podem fazer a migração do microfilme para o digital. Opa! Aí tu já... Opa! Opa! Aí dali nós tínhamos cerca de 77 rolos de microfilmes de jornais, principalmente do século XIX, de jornais catarinenses. E dali fizemos uma parceria com a IDCH, que é um instituto que estava se formando, que depois recebeu, inclusive, o acervo do Salim Miguel e da professora Iglema Alheiros. E fizemos essa parceria que hoje estamos juntos, desde 2014. E temos, em virtude disso, fomos conseguindo o scanner de grande formato, que chegou também no final de 2014 pela Secretaria, com uma máquina francesa de captura, de resolução alta. E hoje a gente está com um universo muito grande, cerca de quase mil títulos de jornais catarinenses digitalizados, disponíveis para consulta pública, em qualquer canto, bastando ter acesso à internet e também a um computador ou um celular, com mais de 750 mil páginas digitalizadas. Inclusive é o segundo maior repositório de jornais regionais do Brasil, né? Correto! É o segundo maior repositório digital, só pedimos só para Minas Gerais. E ficamos sabendo disso aí, através de um convite da Biblioteca Nacional, através do coordenador Vinícius, que é da Hemeroteca Digital Brasileira, um dos maiores repositórios digitais do mundo, que ele ficou surpreso com o volume de títulos disponíveis e que eles tinham somente 137 títulos. Então fizemos uma parceria, hoje até por uma questão de segurança digital, né? Nós temos diversos backups e as duas bases estão integradas dentro dos padrões de recuperação da informação nos níveis internacionais. E, em troca disso, a Biblioteca Nacional disponibilizou o software de busca e recuperação, que é feito em toda a coleção, quando o pesquisador vai abrir uma página de jornal e pesquisar o seu assunto. Então isso otimiza muita pesquisa, tempo e também barreiras geográficas, né? O grande processo da digitalização, eu acho que ele conjuga com a ação da Biblioteca Pública Estadual, que é democratizar o acesso à informação a qualquer cidadão. Traz benefícios para todo mundo, né? É um processo, assim, agilidade também. Correto. Desde, imagina um cidadão fazendo a sua pesquisa em São Miguel do Oeste e ter que se dirigir para a Biblioteca Pública, a distância, o custo operacional disso e ele tendo acesso a um computador e a internet, ele consegue acessar da sua casa, do seu jardim, do seu local de trabalho. Aproveitando esses teus 26 anos, assim, de dedicação aqui à Biblioteca, sempre é curioso perguntar sobre as obras raras, né? Tem muita história aqui também ligada a isso. Qual você lembra mais, assim, que pode nos contar? Primeiro, eu gosto de contar uma história de um porteiro, João Crisóstomo Paiva, ele trabalhou durante 28 anos na Biblioteca Pública, ele se aposentou em 1937, eu costumo brincar dizer que ele é o padrinho, né? É da guarda documental catarinense, porque ele escuta uma história de dizer o seguinte, os jornais do século XIX têm que ser jogados fora e ele vai procurar quem? Ele vai procurar não o diretor, que o diretor que saiu da boca do diretor nessa ação, ele é uma pessoa que tinha uma consciência, ele também tinha uma vida cultural e social ativa na sociedade plurianopolitana, ele vai procurar o José Boaté, José Boaté, um homem da história, um político respeitadíssimo, né? Fundador da Academia Catarinense de Letras, do Instituto de História e Geográfica. E levou esse alerta. E o doutor José Boaté vem falar com o diretor e impede essa ação, né? Que ganhamos todos, né? Eu acho que é a importância. Uma outra história também está voltada ao livro que circulou entre os Inconfidentes, inclusive na mão de Tiradentes, que foi uma espécie de um tratado das leis americanas. Esse livro, assim, quando da prisão do Tiradentes, ele fez parte do alto da devassa. Ele saiu junto, foi uma peça do processo, foi para Portugal, voltou e veio para a Biblioteca Nacional. E o estranho que, em 1860, a biblioteca, ela nasce em 1854, né? Mas ela franquia ao público em 1855. O Alexandre Melo Moraes, que era o diretor, ele manda cerca de mil livros para suprir o acervo da biblioteca, dessa jovem biblioteca, e entre eles, essa preciosidade única publicação, é uma publicação francesa, sobre, né? Do processo da devassa, de um dos livros, e vem parar aqui. Fica sobre 128 anos sobre a nossa guarda. Foi objeto de exposições, mas também de muito cuidado e muito zelo por parte dos diretores do corpo técnico. E voltou ele para Minas Gerais, onde ele faz parte do Museu da Inconfidência. Foi doado, em 1984, ao governador Tancredo de Almeida Neves. Então, foi entregue, foi aprovada uma lei na Assembleia sobre essa entrega. Outra curiosidade, Ozemi, é que nem tudo pode ser digitalizado, né? Fala um pouquinho como é que funciona. Então, né? Isso é uma grande discussão que se tem, né? Mas como que a biblioteca ainda, ou as bibliotecas ainda, não estão com seus acervos digitalizados? Pela simples razão que existe uma lei do direito autoral, que protege os autores, não só de livros, proprietários de jornais, né? De qualquer outra, de músicas, CDs, DVDs, né? Então, essa lei, ela diz o seguinte, só pode se tornar direito de domínio público depois de 70 anos da morte do proprietário da obra, né? Então, tudo aquilo que você fizer, você pode correr processos judiciais, porque você tem que ter a autorização, né? Ou do autor, ou então dos integrantes do espólio familiar, né? Então, por isso que nem sempre tudo pode estar. Então, essa relação entre o mundo digital e o mundo físico dos acervos ainda vão permanecer muitos e muitos anos no nosso cotidiano. Dona Osmarina é escritora e tem orgulho de ter seus nove livros aqui. Aqui está a solução de todos os nossos problemas. A gente vai encontrar tudo o que a gente quer saber, se é de amor, se é de cozinha, se é de viagem, se é de geografia, se é de... Tudo a biblioteca tem para nos informar, né? A história da biblioteca também é marcada por parcerias para a valorização da cultura. Eu uso o espaço ali, o auditório, e em troca eu faço a apresentação para as comunidades. Aí a biblioteca convida as entidades por perto, colégio, e vem para assistir o espetáculo. Teve bolo para comemorar o aniversário de 168 anos em maio. A Fundação Catarinense de Cultura também promoveu uma agenda especial com atividades gratuitas e abertas à participação da comunidade. A biblioteca não tem só esse papel de informação e pesquisa. Ela passou a ser referência de um centro cultural, onde várias atividades são desenvolvidas aqui na biblioteca. Tem as disposições, palestras, rodas de conversa, aulas de artes. Então, tudo isso faz com que ela tenha um papel de transformação social muito grande. A biblioteca possui vários projetos de incentivo à leitura, desde o infanto-juvenil até os adultos, com oficinas, com cursos, né? Nós temos os desafios, começando pelo desafio com os pequenos, que é o desafio do desenho do livro que eu li. Desafio Inclusivo Conte uma História para todas as idades. Nós temos as oficinas de escrita criativa e outras oficinas de contação de história, capacitação e formação de contadores de história. Então, nós temos um projeto chamado Visita Guiada. As crianças agendam, as escolas agendam grupos que vêm para a biblioteca, fazem uma visita guiada, que leva por todos os setores da biblioteca, explicando cada setor, como funciona, o que tem naquele setor. E, ao final, elas assistem uma contação de história. Todo o valor da cultura e da memória está no próprio acervo. São incontáveis páginas que preservam as memórias do Estado para atuais e futuras gerações, que podem estar mais conectadas nas telas. Mas também se fascinam pelos conteúdos dos livros que podem ser encontrados aqui. Heitor, aos nove anos, se encanta entre as prateleiras e é fascinado pelo conhecimento. Eu gosto bastante do auditório lá embaixo, né? Porque é lá onde a gente ensaia o teatro. E também, quando a gente não está lá embaixo, enquanto o teatro não começa para a gente ir lá ensaiar, eu fico um pouquinho aqui lendo os livros até abrir lá para a gente ensaiar. Eu gosto bastante Capitão Cueca, Gibi, também gosto. Esses são os únicos dois que eu tenho coleção lá em casa. Onde eu mais leio aqui é na biblioteca, porque tem um monte de livro legal. Eu leio bastante os gibis algumas vezes, mas o que eu mais leio, eu sempre vou lá na sessão e pego do Capitão Cueca. Porque a história é bem criativa, eles criam o Gibi e depois o Gibi, ele fica na vida real. O personagem do Gibi vai ser criado na vida real pelo Melvin, que é o inimigo do Jorge Haroldo, que são os que criam o Gibi. Aí sempre tem que chamar o Capitão Cueca para ajudar. O.org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto